Olá pessoal, muito bem? Então hoje eu quero mostrar pra vocês como que faz pra você criar uma logomarca bem simples, rápido e prático. Então você tá precisando de uma logo aí pra você como pessoa, como empreendedor, ou pra sua empresa, ou qualquer coisa. Então eu vou mostrar pra você de uma forma bem fácil, utilizando o site do Canva. Ali tem muita coisa legal, então vamos lá, bem rapidinho, mostrar pra você, simplesinho, prático, como criar tua logotipo ou a sua logomarca. Então pessoal, aqui no site do canva.com, eu já vou deixar na descrição do vídeo também, é um site bem legal. Ele tem muita coisa aqui sobre redes sociais pra você criar aqui, depois você pode estar dando uma olhada, uma geral bem top aí, porque quando você criar a capa de Facebook, post pra redes sociais, stories, Facebook, tudo mais, Instagram. E assim, o foco então do vídeo é como criar sua logotipo. Então vamos clicar aqui, ó, como criar logotipo. Então aqui você já vai ver que tem um monte de modelo pronto, né, que você vai encontrar facilmente aqui, ó. Aqui tem um monte, né, de modelo que você encontra aqui. Então vamos pegar algum aqui só pra mostrar aqui, pra nós simular alguma coisa. Tem vários estilos aqui, né, pessoal. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero pegar aqui, vamos pegar qual? Vou pegar esse aqui mesmo. Vamos criar aqui um exemplo aqui pra eu mostrar pra vocês como que faz. Então aqui você vai colocar aqui, por exemplo, teste, comércio, só pra, né, modelo aqui pra vocês verem. Elimina aqui. Então, por exemplo, se você quer deixar esse símbolo aqui, beleza, pode deixar, pode utilizar. Se você quiser mudar a tua cor aqui, ó, pra outra cor, por exemplo, olha só, pode mudar. Se você quiser mudar isso aqui também, então, você tira simplesmente ele, vem aqui em elementos. E aí vamos dizer que você trabalha aí como roupa. Então você vai colocar aqui, por exemplo, aqui pra achar um ícone de roupa. Então dá um enter. Aqui vai achar um monte de figuras, né, pessoal? Então assim, ó, bem legal. Então vamos, por exemplo, aqui, ó. Vamos dizer que eu queira colocar... Essa aqui é uma figura paga, tá? Mas é só você clicar em cima e copiar. E depois na imagem colar, ctrl-v, e vai aparecer a imagem ali, ó. Sem marca d'água, sem nada, pessoal. É de graça, véi. Então já tô ensinando no macete como você conseguir as imagens gratuitas também no campo. Então olha só. Você já pode tá colocando aqui. Ah, se você quer alterar a letra, quer colocar uma letra um pouco diferente também. Então você vem aqui do lá, aqui em cima, pra substituir as letras. Então vamos colocar uma outra aqui, ó, pra fazer um teste. Ó, aqui. Já vão mudando, como já vai mudando tudo, né? Claro que depois, pessoal, fica aí, né, da criatividade de cada um de vocês criar a logomarca aqui e achar legal. Então vamos ver. Vamos dizer que eu queira não gostei, então disso aqui eu vou achar um outro. Então vamos lá. Vamos encontrar alguma outra coisa aqui. E aí, por exemplo, olha, eu podia estar colocando aqui do lado, aqui em cima. Aqui, então, por exemplo, o fundo. Então vamos deixar um fundo diferente, vamos deixar um claro. Vamos deixar um cinza. Você escolhe a cor que você quer deixar, pessoal. Bem tranquilo. Então, assim, pra criar a sua logomarca, você simplesmente vai vir aqui e vai escolher a forma, o que você quer. A letra, aqui, por exemplo, aqui já tem uma letra bacana, então você só vai apagar aqui, se você preferir. Vai escrever o nome aqui da tua empresa. Vai escolher a cor do fundo. É bem simples, fácil. Aqui, vamos colocar ele centralizado. Vamos centralizar aqui. E o símbolo, tranquilo, pessoal. Você pode escolher, então, aqui um símbolo que você quiser em elementos. Se você preferir também, por exemplo, aqui, direito. Então, se você trabalha aí alguma coisa que você queira trabalhar com, quer colocar alguma outra imagem aqui, ó. Então, bem tranquilo, né. Vamos colocar aqui, por exemplo, outra coisa. E-commerce. Então, pra sua loja virtual, pessoal. Olha só, pra sua loja virtual aqui, ó. Copia lá e dá um CTRL V aqui pra salvar os que são pagos, tá. Os logos que são pagos, você dá um... Vai lá, clica aqui em cima, dá um... Copiar a imagem, depois um CTRL V aí em cima aqui. E aqui, pessoal, como eu mostrei antes, então, você muda a cor da letra e como achar melhor. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje era isso. Espero que você tenha gostado. Tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Eu espero que tenha te ajudado, te clareado um pouquinho. É algo mais simples e prático, tá. Claro que daí vai do critério de cada um de vocês aí utilizar aí o maior... Utilizar aí as ferramentas que melhor tem aí no Canva, né. Entrando dentro dele, tem várias ferramentas que você pode utilizar. E usando a sua criatividade, criar a sua logomarca bem bacana e bem legal. E, claro, exclusividade sua também, tá bom? Então, se gostou do vídeo, já se inscreve no canal, que nos próximos vídeos tem mais vídeo bacana, tá? Sobre redes sociais, tecnologia e outros assuntos bem legais aí. Então, não perde. Se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.